Oh, yes! That's it! Essa foi a melhor. Primeiro, segundo e terceiro da minha vida. De fato! Nossa senhora! Senhores, como vão vocês? É o ponto que vocês pularam muito carnaval. Eu também, adoro carnaval. Tanto que eu vim dar um pulinho aqui em Austin, no Texas, nos Estados Unidos, para trazer para o Brasil uma coisa muito interessante e muito revolucionária. Estamos falando de kits de conversão para Ferraris com câmbios automatizados e outros carros também, não só Ferraris. Bom, então eu estou aqui no Texas. Atrás está o Lake Travis e eu tenho dois exemplares magníficos com motores V2 que foram convertidos para manual pela EAG, a European Auto Group, do meu amigo Art. e a gente vai mostrar para vocês um pouco do feeling desses carros. Eu vou deixar a parte de mostrar o kit em si quando a gente estiver gravando os vídeos lá no Brasil, porque eu já tenho dois carros no forno fazendo esse tipo de conversão. Duas Ferraris sendo convertidas para manual. Certo? Mas nesse vídeo eu quero mostrar um pouquinho das sensações que a gente pode ter de um V12 com câmbio manual uma 599 HGTE e uma 575 as duas convertidas para manual. Certo? Mas antes de começar esse vídeo considere agora se inscrever no canal e ativar as notificações se você gosta de conteúdos exclusivos, mas exclusivo que isso não tem. Ah, eu aposto com vocês. E não esquece de deixar a curtida porque eu vim aqui só para gravar o vídeo e trazer os kits também. E vem com a gente. Ok, primeiro vamos falar dos carros aqui. Primeiro, essa daqui é uma 599 numa versão especial. Uma HGTE. Eu já mostrei aqui no canal 599 com o escapamento da Secret. você dá uma olhada nesse vídeo dá uma olhada nele agora grava o ronco com o escapamento da Secret lá e depois vocês voltam para esse vídeo e compara com o ronco desse carro. Não tem o escapamento da Secret. Mas! Nós temos o câmbio manual que é tão legal quanto mas em uma área diferente sensorialmente falando. Certo? De qualquer maneira estamos falando de uma 599 um carro com pretensões para GTs um carro grande com um senhor motor V2 aqui na frente o F140 o mesmo motor da Enzo com algumas modificações físicas obviamente mas os mesmos 6 litros e nós estamos falando do pacote HGTE pacote HGTE você identifica por fora só olhando as rodas né? A gente tem essas rodas de duas partes divididas com os parafusinhos apertando aqui no aro nós temos os bancos mas o principal que dá o nome ao carro é o Handling GT Evolucione ou a evolução da dinâmica de condução de um Gran Turismo esse é o significado desse carro Peiores nunca foram assim tão boas como com nomes mas basicamente o que a gente tem aqui é um carro com uma suspensão recalibrada né? recalibrada principalmente no modo race o carro tem uma dinâmica de condução melhor tem um centro de gravidade um pouquinho melhor a calibração dos amortecedores magnéticos que eu expliquei no primeiro vídeo lá da 599 aqui foi modificada tudo para trazer uma sensação mais visceral mas ele vem de fábrica todas as GTEs veio com o câmbio F1 de uma embreagem automatizada isso não é tão visceral e na verdade com a conversão por carro manual muda tudo é completamente nova a experiência sensorial organoléptica pronto falei pela quarta vez essa palavra no canal aqui na 599 então o que eu vou fazer é vocês já viram algumas imagens aí de da ponta do iceberg que significa todo esse kit mecânico que foi instalado aqui no carro e agora a gente vai pegar esse carro e andar nessas estradas sinuosas aqui maravilhosas era para ter um lago aqui isso aqui era um lago secou e daí? tem uma Ferrari manual V12 aqui bora! ok people olha eu falando aqui em português mas eu vou dar um jeito de tocar uma 599 manual que eu estou começando a dirigir ela ah yes e numa estrada que eu não faço ideia e do meu lado tem o Art o Art é o dono criador fundador da AEG e o cara que resolveu fazer uma conversão de uma F430 para manual em 2017 Art say hello to Brazil how's it going everyone ele é um cara meio louco que nem vocês gosta de carros gosta de mecânica mas principalmente tem aquela mente brilhante que é capaz de criar e fazer isso aqui funcionar fazer isso aqui funcionar Art how many 599's did Ferrari made on the manual configuration we don't know the exact number but from what we hear it's 25 manual 25 então 25 Ferraris manuais que saíram de fábrica Ferraris 599 que saíram de fábricas manuais dicas de passagem nenhuma HGT a gente está dirigindo uma manual and what about the how many have you done I want to say around 30 or 35 maybe closer to 35 ok so you did more 599's manuals than Ferrari more than Ferrari at the moment yes you must be feel proud I do and it's a completely new system too completely new system completely new system yeah the factory cars had the hard linkage setup which was very difficult in the 599 very hard to drive so we actually took that system and we scrapped it and we developed a F430 360 style cable link linkage system which is what you're driving right now yes smooth and so the cable linkage is one of your upgrades yeah it's our custom design you fabricate everything yourself correct what is the material for this grill the gate is made out of stainless steel stainless steel I believe that's a 420 stainless steel it's hard and it's a chunk of stainless steel is it billet made it's CNC yes it's a 5x part and the chrome ball you know that's actually a factory ball that we were able to obtain we were able to find a couple of those so we bought them okay the other shift balls that we have are all made by us so you can say that Ferrari parts they do fit perfectly in your manufactured parts right it's like made for it yeah I mean there's still some things that that we retained that we can still use from the factory if we can find it are you using it to ride on the passenger side am I used to passenger side no not really nobody is not even Formula One drivers but yeah let's talk about oh yeah look at that very nice shifting wow it's like you've been driving this for a long time no I haven't not even 100 kilometers let me do it again okay this is oh the car the car asked for you to rev it and I don't know the route so let's respect that let me do it again come on oh yes that's the feeling it is yeah that's what we were shooting for that's manual V12 you can ride it like quietly civilized you can the civilized way we wouldn't know this is a meadow except the one that's driving it from the outside you can see like maybe the double clutch okay I need to respect let's go back to the talking I can't do both at the same time Senhores o que eu posso te dizer é o seguinte eu estou dirigindo esse carro pela primeira vez tá as primeiras coisas que eu senti é que o motor ele tem um volante muito leve uma inércia muito baixa então é muito fácil você fazer esse carro morrer manobrando mas ao mesmo tempo depois assim de umas duas morridas você já opa não peraí ó você dá um pouquinho de pedal e o carro já começa a se comportar como qualquer outro carro que você já vem dirigindo com muita intimidade ó look atos links não seriously ah yes ok meu carro meu meu holy grail foi sempre um 599 então você me deu a experiência de rodar um desses e agora você pode construir um com um manual oh vamos construir um lot desses os there's no reason like it is a different experience regarding um uh how the car behaves segura oh missed there is a torsion yeah is that okay i'm sorry and now it's asking for gas dá uma olhada senhor like like rifle man it's like like a 12 gauge barrel of guns you can feel the mechanism you can hear it oh yes that's it oh come on this 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 essa foi a melhor primeira segunda e tercera da minha vida de fato nossa senhora can i do that again yes good are you okay yeah we got we're okay here we just straight stop baby oh look at those bumps oh yes enzo would be happy wow why did they made those on f1 come on this is so much fun all right i love it so much better this is the way it should be this is manual oh wow oh yes oh yes oh my god now this is the machine this is my holy grail this is what i need and the shifts are and the shifts are great like they feel perfect strong so there is there is load yeah you'll have to compare it to the other car and see how you like the difference between the rods and the cables so this is a cable system this one is the cable and the 575 it's rods it's rods yeah hard linkage hard linkage I like that word so it should be better maybe that's for you to give us an opinion okay let's see that so so it's the same it's the same they're the same they're the same the original there's several parts and one of the parts is the same the ergonomia principalmente the brazen right that will make the marches what he was talking about here is that the console central that is made in fiber carbon by them is different from the original and they position the the grill a little bit a little bit to the right so that the alignment the brazen is a little bit geometrically alinhado and I don't know e é isso isso porque eu nunca dirigi uma 599 manual mas ó a posição aqui é ele falou que a outra é mais ou menos pra cá sim the original one is around here right yes correct é faz muito mais sentido aqui do que aqui principalmente por causa do do apoio do banco aqui e e oh that was a nice shift this guy can drive oh thank you good drive on a few manuals there I got a V12 manual in Brazil it's a 850 CSI doesn't pull like this like it was maybe half and weights the double slow car oh man I'm in heaven here seriously this is the way to heaven other thing that I'm noticing your two pedals the brake pedal and the clutch pedal they are grooved right yes so they stick to your yeah yeah it's a very um a good feeling like a assuring feel yeah so your foot doesn't slip yeah can say the same as the accelerator for the accelerator fuck yeah what a machine I want to see the rods let's see the rods ok senhores agora o próximo carro é uma 575 um carro muito raro especial mas na mesma configuração na mesma proposta um GT de motor V12 dianteiro né aqui a gente tá falando não do motor da Enzo não do F140 mas do motor um pouco mais antigo F133 5.7 litros por volta de 500 e alguma coisa cavalos esse alguma coisa é o que a Ferrari às vezes fala a precisão dela é a questão mais da idade né isso vai tirando um pouquinho e também tem as aqui a gente tá falando da década de 90 né então o jeito de medir potência dessa época é diferente do jeito de medir potência saúde né um 500 e alguma coisa já tá bom 500 e alguma coisa por que não né mas impressionante a diferença eu nunca mostrei esse carro no canal aqui eu já gastei horas e horas mostrando pra vocês a 599 no canal por isso que eu não vou fazer mais eu não tenho vídeo eu tô sem minha equipe aqui eu não consigo gravar esse vídeo mas impressionante a diferença que você tem de idade assim a complexidade que é esse cofre de motor versus aquele lá lá tá muito mais simples aquilo muito mais complexo e belo e bonito né mas aqui também o que interessa é o câmbio manual e o Art me falou que na 575 o mecanismo de trocas é completamente diferente em vez de cabos aqui o mecanismo original utiliza rods ou varetas ou varões isso dá uma diferença sensível no mecanismo e na sensação das trocas de marcha isso é o que ele disse agora isso vamos botar a prova vamos ver como é que é isso é mais um baritone oh oh yes ok o clete está um pouco até o final talvez isso é um isso é um rifle isso é um um ou algo temos um rolando Isso aqui é um, olha aí, é completamente diferente da outra Mas olha Vamos mover isso, porque ele continua a mover E aí, eu acho que está funcionando É um Ferrari Você nunca sabe se está funcionando Você clica o ventilador e ainda vem aqui, é verdade? É um Ferrari Oh, o switch não funciona, olha isso Oh, eu nunca vi algo assim Ah, você não precisa disso Ok, vamos focar no que estávamos fazendo É um pouco mais analógico O acelerador, o acelerador, o acelerador? Ou é acelerador? Fly by wire This is by wire By wire? Ok, eu não conheço o carro, então I know the 599 can't do stuff This one, never drove it The 575 is a little softer too, you can feel it Yeah I like the seats Oh my God This is... Ok, muito... Assim, você vê o câmbio te guiando o caminho Não tem talvez a dobra do cabo Isso aqui é tudo vareta Isso aqui é tudo vareta, tudo varão, né? Você não tem aquele cabo mole passando por dentro de um duto Que tem uma certa torção Não, aqui é tudo ou cotovelos ou ombros, né? Ou articulações que deixam o negócio Eu ainda não me peguei aqui no acelerador, mas... The suspension is very smooth, very forgiving We've got good roads here as well Oh yeah What about the brakes? Do we have those? Hopefully A Ferrari sometimes is lacking with brakes Oh yeah, I saw that case back there Oh, that guy didn't have brakes That guy? The cyclist one Ok Oh yeah Eu tenho uma 850 CSI com câmbio manual Lá eu chamava de rifle Era aquela minha impressão lá, era um rifle Eu vim pra 599 e eu falei Nossa, é muito parecido Agora eu vim pra essa Cara, existe um outro mundo Há outra palavra Regarding shift feels Aqui Sim, é completamente diferente Wow Parabéns, Art, isso é uma peça Oh, sim Oh, eu preciso de uma Eu preciso de uma dessas Eu preciso de uma dessas Eu preciso de todas elas Sim, não, essa Oof 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 Ele spillou de água Oof, sim Oof Ele se tornou de água Ele se tornou de uma ferrara Eu sei, é isso que era Ele se tornou de água Mas não era um manual Eu acredito Ok É muito diferente Essa carro Ele se sentiu como as 90s Sim Oof 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 É tão lento e cliquinho. Sim, é isso. Ok. Talvez o 599 não seja o meu grande. Você poderia ter apenas dois. Eu poderia ter um corpo. Ou você tem a toda a coleção, o 360, o 430, o 612. Não, 599, 575. Talvez. Talvez. Eu tenho a mesma sensação aqui com os pedalos. Essas são uma ótima adicção. Eu acho que vou fazer algo para o meu 850 CSI. Especialmente para o 440 e o tol. Sim, é realmente gripada. Isso é ótimo. Então, o pedal da Ferrari. Aqui é o outro pedal que ele fez com aquele sistema de pirâmide. Então, ele fez um grooving no pedal. E eu estou com essa sapatilha aqui. Então, um solado de borracha. E... E agarra-se. O pedal agarra e não solta. Então, você vai fazer o ponta. Eu estava acostumado. E aí? Sim! Ok, isso é suficiente. Os carros devem ser respeitados. Isso é bom! Que coisa de arte você tem aqui, Art. Obrigado. Isso é uma coisa de arte. Art com arte. É só uma coincidência. Não é. Eu nunca percebi que seu nome era Art. Como no outro significado dessa palavra. Isso é bom! Ok. Bem... Vamos voltar para o português. Então eu estou acostumado a dar aquela escorregadinha às vezes para alcançar o pedal. Meu pé não é muito grande também. Mas aqui é diferente. E... Eu acho que eu vou fazer isso nas minhas M5 e na minha 850. Porque... É diferente para melhor. O pedal de embreagem, nos dois casos que eu dirigi. Super tranquilo, super leve. É muito leve. O pedal de embreagem é muito leve. É leve. É leve. Não é leve. É leve. É leve. É leve em este carro. Vê o 599. Este carro é leve? Sim. Porque este é um disc único. Ok. E o 599 é um disc. Sizando o desca... A pressão é muito forte. Também tem muito mais energia também, então a pressão é muito forte. Ok. Goto. Então... Pode camisar isso? Não, é o sinal você vai conseguir. É verdadeiro. É. É definitivamente mais difícil na outra car. É muito mais. É um pouco mais escuro do que a madeira de dentro. Você acha que é muito bo wizado? Sim. O carro está bem lento. Isso é perfeito. Você quase quer um pouco mais firme. Para que você tenha a sensação. Sim, mais firme, mais firme. Mas não é tão firme quando você não pode fazer isso no tráfego, certo? Não com esse carro, você pode conduzir em qualquer lugar. No tráfego, não no tráfego, não importa. Então é isso, senhoras. Queria agradecer ao Arte aqui, pela oportunidade. Primeiro eu dirigi um dos meus carros, os meus sonhos. Segundo por eu descobrir o meu outro carro, o meu outro sonho. Agora é o 1575. Com esse tráfego e um hardlinkage. A IAG é uma empresa que... Quantas carros você fez? Abre 450. 450? 450 carros, sim. A IAG já fez 450 carros por volta disso no mundo. Eles têm revendas em outros lugares e outros países também. É localizado aqui em Austin, Texas. O Arte é o fundador, o criador, o projetista, o acertador, o afinador. Ele é basicamente tudo, mas tem uma bela equipe lá também em Austin. Eu fiz um vídeo para o pessoal do clube de membros aqui no YouTube. Se você quiser dar uma olhada nesse vídeo, já deve estar lá no clube de membros para ver um pouco do dia a dia dos caras. Eu mostro as estruturas todas da IAG nesse vídeo. Então se inscreve agora no nosso clube de membros aqui dentro da plataforma do YouTube agora para você ver esse conteúdo. A arte. Nós estamos fazendo no Brasil a 360 Modena. Ok. Nós estamos fazendo no F430, o segundo. Mas você também faz as 599, as 612 e as 575. Sim. Você tem outros projetos que estão fazendo no oven no momento? Sim. A Lamborghini Murcielago. Uau. Realmente? A Huracan. A Huracan? Sim. Isso é... Uau. Você é um cara gentil. Eu adoro sua coragem. Obrigado. Então é isso, senhores. Esperam para ver ainda esse ano a gente postar outros projetos. Vamos sair com essa Modena que vai ser a primeira. Já está em fase de execução. As peças já estão lá no Brasil. Depois F430 e depois quem sabe as V12, quem sabe uma Murcielago. Então para não perder isso, se isso sair, considera agora se inscrever no canal e ativar as notificações. Se você gosta de conteúdos exclusivos assim como esse que eu estou mostrando para vocês. E não esquece também de deixar a curtida. Se você gosta desse tipo de iniciativa, isso daqui é feito do zero. É melhor que o original em muitas áreas. Aqui tem aprimoramentos em tudo. E é isso que você vai compartilhar nesse canal. Esse vídeo fica por aqui. Eu sou o Guilherme. E esta é a Vanguard.